Olá pessoal, mais uma aula de matrizes. Nessa aula 9 daremos continuidade à multiplicação de matrizes com um exercício contextualizado que diz o seguinte Durante a primeira fase da Copa do Mundo de futebol de 2010, o grupo G era formado por 4 países Brasil, Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Observe os resultados registrados na tabela. Estão aqui os resultados registrados. E ainda é dito que pelo regulamento da Copa, a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota 0. Determine quantos pontos fez cada equipe. Primeiramente, você há de concordar comigo, dá para resolver essa questão sem usar matrizes, não é verdade? Bom, fica à vontade para dar uma pausa, tentar resolver mesmo sem usar matrizes. E aí, volta aqui para ver se acertou. Eu vou utilizar matrizes, está certo? E aí, veja que a gente vai chegar na mesma resposta. Bom, primeiramente, para usar matrizes, eu vou pegar essa tabela e vou escrevê-la na forma de matriz. Então, vou escrever essa tabela assim. 2, 1, 0 2, 1, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 1 e 1 1, 1 e 1 E 0, 0 e 3 0, 0 e 3 Vou multiplicar por uma outra matriz que está aqui nesse parágrafo, tá? É dito que a vitória vale 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota 0. Então, vou multiplicar por essa matriz aqui, ó. A vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota 0. Note que é possível, sim, fazer essa multiplicação entre essas duas matrizes, já que essa matriz é uma matriz 4 por 3, tá? Essa matriz aqui é uma matriz do tipo 4 por 3, ela tem 4 linhas e tem 3 colunas. Já essa outra é uma matriz 1, 2, 3, que tem 3 linhas e somente uma coluna, tá? Então, é possível efetuar a multiplicação, já que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, ok? É possível fazer a multiplicação. E já sabemos que o resultado vai ser uma matriz 4 por 1, tá? Uma matriz de 4 linhas e somente uma coluna. Pois bem, vamos a ela. Então, vou fazer passo a passo, tá certo? Quem quiser já fazer direto, ó, vou fazer assim, ó. Primeiramente, multiplicar a primeira linha pela primeira e única coluna. E aí, o primeiro elemento multiplica o primeiro. 2 vezes 3. Depois, o segundo multiplica o segundo. 1 vezes 1. E depois, o terceiro multiplica o terceiro. 0 vezes 0. Ok? Recapitulando. 2 vezes 3. 1 vezes 1. 0 vezes 0. Agora, vamos à segunda linha multiplicando essa aqui. 1 vezes 3. 2 vezes 1. E 0 vezes 0. Ok? Recapitulando, ó. 1 vezes 3. 2 vezes 1. 0 vezes 0. Agora, a terceira linha multiplicando essa coluna. 1 vezes 3. 1 vezes 1. E 1 vezes 0. Ok? Recapitulando. 1 vezes 3. 1 vezes 1. 1 vezes 0. E a última linha. Também vai multiplicar essa coluna. 0 vezes 3. Depois, 0 vezes 1. E 3 vezes 0. Ok? Bom, e operando esses valores aqui em cada uma dessas linhas, ó. 2 vezes 3. Deu 6. 1 vezes 1. Dá 1. 6 mais 1. 7. Tá? 7 mais 0. 7. 6 mais 1. Mais 0. 7. Depois, 3 vezes 3. Mais 2. 5. Mais 0. 5. Depois, 1 vezes 3. 3. 1 vezes 1. 1. 3 mais 1. 4. E por último, 0, 0 e 0. Ok? Muito bem. Veja se você acertou. Dessa forma, esses pontos aqui, ó. Corresponde ao que? A linha, a vitória, empate, derrota do Brasil pelas correspondentes pontuações. Então, aqui são os pontos do Brasil. Consequentemente, aqui de Portugal. Aqui, de costa do Marfim. E aqui, da Coreia do Norte. Beleza? Acertou? Mesmo sem usar a matriz, deu o mesmo resultado. E note que é uma matriz 1, 2, 3. Uma matriz que tem 4 linhas e somente uma coluna. Certo? Bem, gente. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.